Olá, pessoal! Eu me chamo Rita e, junto com a minha equipe, gostaríamos de apresentar sobre o Plano de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar no Estado de São Paulo, PEMAL. Esse trabalho foi realizado com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, do Instituto Oceanográfico da USP, junto com a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, e de vários atores da sociedade civil e da iniciativa privada, e também contou com o financiamento da Embaixada da Noruega. O Lixo no Mar, como muitos sabem, é um problema que já persiste em muitos países ao redor do globo, e para a nossa imensa costa brasileira e do Estado de São Paulo, isso não seria diferente. A primeira ação visando seu combate, como instrumento de política pública, foi o desenvolvimento desse plano, junto com os conhecimentos da academia e da sociedade civil, essa que já é super engajada aqui no nosso litoral. Todos esses atores, de alguma maneira, já produzem ou possuem potencial de produzir dados sobre lixo no mar na nossa costa, e entendemos que, para combater de maneira sistemática esse problema, é preciso que dados sejam reunidos de maneira consistente, com indicadores para monitoramento e avaliação. Assim, o PEMOM é objetivo a combinar conhecimento, engajamento e interação de atores Shalom, para criar uma base de informações qualificadas, que possibilite monitorar e avaliar o problema do lixo no mar no Estado, o que significa também estabelecer um canal participativo, com comunicação entre ciência e gestão. E como ele foi feito? Ao longo de 2019 e 2021, o plano foi desenhado contando com a participação e contribuição desses vários atores engajados na temática. Ao todo, foram identificadas e convidadas mais de 450 pessoas tidas como potenciais contribuidoras do plano. Partiu-se, então, de um processo de estruturação de metodologias e conceitos-chave, considerando perguntas norteadoras como de onde vem o lixo, quem o produziu, onde ele se acumula, que tipo de lixo é e quais são seus impactos potenciais. A partir disso, foram, então, propostos elementos que, combinados, subsidiaram a metodologia do plano e estruturariam as discussões em grupo, tais elementos como o tamanho do lixo, seja macro ou micro lixo, os compartimentos que ele se deposita, aqui tidos como a linha de costa, como praias, manguezais e costões luxuosos, a superfície e a coluna d'água, incluindo águas costeiras e áreas offshore, o fundo do mar, sejam de águas rasas ou profundas, e a biota, representada aqui como o lixo que está em contato direto com a fauna e a flora, seja por ingestão ou emaranhamento. Também foram consideradas as vias de impacto, como ingestão pela biota, emaranhamento desse lixo, impactos causados pelos seus acúmulos, sejam depositados ou flutuando no meio ambiente, lixiviação de suas substâncias químicas e o potencial de dispersão de espécies exóticas a partir desse lixo. Foram elencados também as diferentes áreas que, quando afetadas por esse problema, geram preocupação pública, como as áreas do turismo, a segurança alimentar, a saúde humana, a navegação, a pesca e a aquicultura, o bem-estar animal e a biodiversidade como um todo. E também foram elencados indicadores, divididos em grupos de indicadores de geração, indicadores de exposição e indicadores de efeito da presença desse lixo no ambiente. A combinação desses elementos e a definição de indicadores foram tratados em conjunto com esses atores, em dois workshops, um presencial e um segundo online, já na pandemia, além de reuniões bilaterais ocorridas no litoral e na capital, e uma consulta pública da versão consolidada do plano. Todo esse trabalho de comunicação e engajamento foi fundamental para a qualidade desse plano e continua sendo para a sua divulgação, destacando a manutenção dessa rede de atores envolvidos, seja por comunicação em grupo ou e-mails, uma série de vídeos educativos de comunicação do plano e um website, onde você pode encontrar todos os conteúdos apresentados nesse vídeo, além do documento consolidado do plano, na íntegra e nas versões português, inglês e espanhol. Obrigada por conhecer um pouquinho sobre o nosso trabalho e obrigada a todos que ajudaram a fazê-lo. Obrigada.